Música Sou o professor Edinho da Escola de Futebol Farmeguinho E vamos realizar hoje aqui uns vídeos de domínio e controle de bola Fique atento Trouxe aqui o meu aluno Giovanni Que vai participar com a gente dos vídeos Tá pessoal? Devolve agora, baixa Dois Três Quatro Outro pé Um Dois Três Quatro Pessoal, nós vamos fazer nosso segundo vídeo Que é o controle de bola Será representado pelo meu atleta Giovanni E vamos fazer entre os cones Tá pessoal? Só acompanhe nossos vídeos Vamos fazer o controle de bola Volta aí trabalho Nós vamos fazer a guarda de costas Tá pessoal? É um controle também Existe muito atleta Vamos fazer o controle mais rápido agora Já Valeu pessoal, o que podemos passar por vocês é essa simplicidade do Flamenguinho, tá pessoal? Tchau!